O basquetebolista Betinho Gomes foi distinguido como atleta da DEC de 2010-2020. Aguarda agora o resultado da votação para os galardões Cosme Damião na categoria atleta de alta competição, a ser atribuído internamente pelo Clube Benfica. O jogador cabo-verdiano disputa esse prémio com mais cinco concorrentes das modalidades de futsal feminino, rock em patins, handbol masculino, voleibol masculino e triátilo. Numa intervenção, Betinho diz que o mais importante são os títulos coletivos no alcance dos objetivos traçados e que contribuem para isso. Os prémios individuais surgem por arrastamento, mas não constituem em si uma meta pessoal. Betinho, a seguro número 15 do Benfica. Apesar dos seus 36 anos de idade, Betinho sente-se em plena forma física e ainda num processo técnico evolutivo. Esta época diz estar a ser atípica para o Benfica, que se encontra neste momento na quarta posição da tabela. Ao seu ver, o clube sentiu os efeitos da Covid-19 e de outras situações que afetaram o desempenho dos jogadores. Revela que o próprio foi contagiado pelo coronavírus e isso reduziu bastante a sua condição física no arranque da temporada. Porém, longe do atleta pensar em desistir. Em princípio, o campeonato português termina no início de junho e logo de seguida o jogador regressa a Cabo Verde para participar no campus desportivo Aminga, na ilha de São Vicente. Betinho é um dos promotores desse projeto e o objetivo é passar conhecimentos técnicos para os adolescentes e levá-los a acreditar nos seus sonhos.